Esta semana nós acompanhamos o decreto de alerta hídrico para todo o Espírito Santo devido à escassez de água nos rios do Estado. O decreto também traz medidas restritivas que devem ser seguidas por diversos setores, principalmente a indústria. A repórter Luciana Scarpatti conversou com o presidente da Federação das Indústrias sobre esse assunto. Esta semana o governo do Espírito Santo decretou estado de alerta devido à estiagem prolongada. Ao todo, 71 dos 78 municípios capixabas já enfrentam problemas hídricos. São quase 100 dias sem uma chuva expressiva. A vazão de água dos principais rios do Estado é preocupante. No Rio Doce, em Colatina, os bancos de areia chamam a atenção. Por enquanto, não há previsão de racionamento para a população, mas a orientação é que as pessoas economizem e reaproveitem a água. O decreto prevê a prioridade no uso da água para o consumo humano e de animais. Com isso, foi determinado uma redução no volume diário de 20% para a agricultura, 25% para a indústria e agroindústria e 35% para outros usos. O presidente da Federação das Indústrias, o Espírito Santo, disse que entende a situação que o Estado enfrenta e as recomendações passadas. Ele reforça que a preocupação com o uso racional da água já é uma realidade no setor. A indústria vem tendo uma consciência ambiental, implantando o ESG, que é uma pauta da Federação e das indústrias recorrentes. E a gente vem trabalhando exatamente nessa pauta e as indústrias vêm com responsabilidade, tomando ações para que esse consumo diminua. Tanto é que nós estamos falando de 2004 quase 10% e agora 3,8%. Então, essa é uma pauta recorrente da indústria para que a gente tenha cada vez um reaproveitamento maior desse ativo da água que é tão importante para nós todos. Ele ressalta que as recomendações já foram passadas aos empresários. Sim, essa pauta é recorrente, como eu disse, e as empresas têm a consciência disso. Naturalmente, o decreto do governo traz mais um alerta, mas a pauta já existia e não deixa de ser diferente apenas por causa do decreto. É só um reforço do governo do Estado para que a sociedade, de um modo geral, tenha essa noção de que é necessário haver uma economia no momento, um outro olhar no uso desse ativo que é a nossa água. Lembrando que o não cumprimento das regras pode acarretar em sanções previstas por lei. O decreto entrou em vigor na última quarta-feira.